Música Estamos na véspera de Yom Kippur, um dia tão especial. Está escrito na Gemara, Amar Abi Akiva, Amar Abi Akiva, Quer dizer, esse dia que Hashem está recebendo as desculpas do Am Israel, está perdoando os pecados do Am Israel, é como um mikve. Como um mikve está purificando as pessoas que são impuras, assim Hashem está purificando e perdoando todos os pecados do Am Israel. E a pergunta é, qual é a comparação entre Yom Kippur e entre mikve? Por que Yom Kippur, o dia tão especial, está comparado com mikve? A primeira explicação é, a gente sabe que o fato que a pessoa mergulha dentro da água, dentro do mikve, está totalmente dentro desse mikve, e isso vai purificar ele. Por quê? Tem uma água, essa água é como uma mágica. O que ela está fazendo com essa água? E a resposta é, quando uma pessoa está dentro da água, está exatamente como estava quando era um feto, dentro da barriga da mãe. Já que estava lá, estava dentro da água, o fato que uma pessoa está fazendo chuvar, é considerado como se fosse que ele volta para trás, ele está renascendo de novo, e mesmo que ele pecou antes, agora é considerado que ele é como uma criança, pura, 100%. Por isso o mikve é o símbolo de Yom Kippur, por causa que o Yom Kippur também consegue fazer isso, que a pessoa ali consegue renascer de novo. Isso é a primeira explicação. A segunda explicação, tem uma mishnah em Masechet Kelim, Masechet Kelim fala de Tum'ah, Tahara, e está escrito lá na mishnah, que todos os animais que estão na terra, tem uma impureza. A gente sabe, normalmente o animal kasher, precisa de uma shkita, se não tem shkita, então quando ele vai morrer, vai ficar também impuro. Mas, todos os animais, os peixes que estão dentro da água, é considerado tahor, puros. A gente sabe que não precisa de shkita, é tudo considerado tahor. Mas, a mishnah está falando uma coisa, tem um tipo de peixe, que é o leão marinho, que esse peixe, esse animal, não é tahor. Por quê? Porque quando ele está fugindo, alguém atrás dele, precisa fugir, ele foge lá, para a terra, ele não fica dentro da água. já que ele foge para a terra, já é considerado um animal da terra. O animal da terra, a gente falou, que é impuro, é considerado também. Mas, a gente aprende, através daqui, uma coisa muito importante. O que define a pessoa, não é onde ele vive, onde, quando ele tem uma dificuldade, então, onde ele foge? Onde ele foge, isso que é considerado. Já que esse leão marinho, ele foge para a terra, ele é um animal da terra. A mesma coisa, uma pessoa pode, o ano inteiro, pode estar longe, longe dos mitzvot, longe de Hashem. Mas, chega Yom Kippur, e nesse momento, a gente está vendo, como o Am Israel, quer ser escrito, e selado, dentro do livro da vida, e nesse momento, difícil, que dá medo, a gente está vendo, onde ele foge? Onde ele vai? Todo mundo vai para a sinagoga. Isso mostra, que a essência, de cada judeu, e judeu, está perto de Hashem. Então, isso mostra, que mesmo que estava longe, o ano inteiro, nesse momento, ele vai na sinagoga, vai rezar, vai se conectar, com Hashem. Isso mostra, quanto ele tarou. Então, isso é o ponto, quando a gente fala, de mikve, a gente sabe, que a água, como a gente falou, é o símbolo, da pureza. A gente fala, olha, o Am Israel, a Shrech é Am Israel, vocês precisam, ficar felizes, porque nesse momento, de Yom Kippur, todo mundo, vai para a sinagoga. Foge, para a sinagoga, vai até a sinagoga, vai se aproximar. Isso mostra, como cada judeu, é judeu, tem um grande potencial, dentro dele, ele pode sempre crescer. Então, por isso, esse dia de Yom Kippur, parece como mikve, como a água, que aí, todo mundo, vai lá, e foge, e vai se aproximar, para um lugar mais puro. É assim, a Kadosh Baruchu, considera essa pessoa, nesse momento, que ele é, um bal tchuvá, ele quer se purificar, e Hashem, vai purificar ele. Então, verdade, só para entender isso, tinha uma vez, um rabino, que estava viajando, no avião. do lado dele, tinha uma mulher, que não parecia judia, mas, não era tão religiosa. ele estava vendo, que essa mulher, estava muito viciada, com os filmes, estava aparecendo lá, na tela, e não estava vendo nada, quase não comendo nada, totalmente, um filme, atrás do outro, totalmente lá. e de repente, o capitão do avião, ele está anunciando, que vai ter, turbulências, mas essas turbulências, vão ser muito, 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 duas, o avião, vai subir, vai descer, vai subir, vai descer. nesse momento, a mulher está ouvindo isso, ela fica assustada, ela desliga a tela, aí nesse momento, ela está procurando, ela está vendo o rabino, e fala, é verdade, você é um rabino, certo? falou, sim, sim, eu sou rabino, o que aconteceu? olha bem, você tem uma sinagoga, certo? sim, eu tenho uma sinagoga. Então, ela tira lá, uma caneta, um cheque, faz um cheque, e diz, da cá, para a sinagoga. aí, o rabino, entendeu, olha, como eu vi essa mulher, totalmente viciada, com filmes, mas de repente, quando tem, essa situação, que dá susto, dá medo, o que está acontecendo? Ela foge para onde? Não para ver mais um filme, para se acalmar, ela foge para fazer uma mitzvah, ela foge para fazer uma coisa boa, isso é o grande segredo, do Amisrael. A terceira explicação, por que Yom Kippur, considerado, como Mikve? Vamos aprender isso, a gente sabe, no Minchá de Yom Kippur, a gente, está lendo, sobre Yonah Navi, Yonah Navi, é uma profeta, que Hashem, deu para ele, uma missão, de ir para uma cidade, chama Ninve, para repreender as pessoas, para essas pessoas, vão fazer tchuvah. Ele, tinha um motivo dele, ele tinha medo, que essas pessoas, que não eram judias, então vão fazer tchuvah, e nesse momento, os judeus, não estão fazendo tchuvah, vai ser uma coisa, contra o Amisrael, então ele não queria ir, repreender, e fazer tchuvah, para essa cidade, em Inve. Então o que ele está fazendo? Vai vrach milifnei Hashem, e está fugindo, de Hashem. E aí, ele está indo no barco, para ir para uma cidade, de Tarshish, e nesse barco, a gente sabe a história, ou começa uma tempestade, precisam jogar, Yonah dentro da água, e tem uma baleia, ele fica dentro da baleia, e está rezando para Hashem, até que ele vai lá, chegar para fazer a missão, dele no Inve. E a pergunta é, o que quer dizer, vai vrach milifnei Hashem, de fugindo de Hashem? Mesmo uma criança, não pensa de fugir de Hashem, que nem pode, nem é possível isso, de fugir de Hashem, o que quer dizer, vai vrach milifnei Hashem, que ele fugiu de Hashem? A resposta é a seguinte, tem uma situação, na vida, que está difícil, vamos dizer, Shlombait, educação dos filhos, tem uma situação, que é difícil, que precisa resolver uma coisa, mas, o instinto, do ser humano, em vez de resolver, de tratar, o problema, o que está acontecendo, ele foge disso, ele vai para o lugar mais, confortável, foge para o celular dele, foge para assistir uma coisa, foge para sair, foge, tem vezes que foge para beber, tem, então, essa coisa de fugir, porque, tem uma situação que é difícil, mas, o que está acontecendo, no final das coisas, ele pode fugir, para um tempinho, mas, a situação, os problemas, não vão se resolver, estão aqui, esses problemas, somente estão agravando, ele está, achando, está fingindo, que ele resolveu uma coisa, mas, não resolveu nada, no final, as coisas, somente vão ser pior, e vai chegar o momento, que ele vai precisar, resolver, e não deixar para depois, e não fingir, como não aconteceu nada, Yonah Navi, ele era, a gente sabe, que a profecia, era somente em Eret Israel, Yonah Navi, ele sabia, que se ele está, saindo de Eret Israel, Hashem, não vai mais, falar com ele, então, e não quer que Hashem, vai continuar a falar com ele, tinha medo de Hashem, vai falar, ele está indo para outro lugar, então, um pouco fugiu, fugiu de Eret Israel, fugiu da missão dele, fugiu, de Hashem, mas Hashem está dentro, dele, não adianta, se ele tinha um motivo, porque não ia para a Nidve, precisava rezar para Hashem, Hashem, talvez não é bom de ir para a Nidve, precisava resolver, precisava tratar, do que, da problema que ele tinha, não poderia fugir disso, não poderia fugir disso, não é que fugir de Hashem, o ponto é de fugir, que o Yonah Navi, ele não queria agora, que Hashem agora vai, ficar falando mais, vai ficar falando, vai ficar falando, queria ir para o conforto, mas, no final das coisas, a Kadosh Baruch Hu, ele apareceu lá no barco, na tempestade, na baleia, a Kadosh Baruch Hu, fica a todo lugar, no final, o problema ficou pior, do que estava antes, e aí, quando o problema fica pior, precisa resolver, precisa rezar, é isso que aconteceu, ele acabou de rezar, somente dentro da baleia, ele achou que se ele vai cair, se ele vai agora ir, do início, ele estava no barco, começou a tempestade, ele foi dormir, então, a segunda vez, que ele está fugindo do problema, aí, fica lá, o capitão fala para ele, porque você está dormindo, e depois disso, ele fala, me joga lá, no mar, achou que vai resolver com isso, mas, não resolveu, no mar, vai para a baleia, no final, precisava rezar para a Shem, a mesma reza, que precisava fazer, já no início, quando estava lá no porto, poderia já resolver, é isso, o ponto, de Yom Kippur, os sábios falam, que Yom Kippur, está escrito, o dia mesmo, pode perdoar, para a pessoa, por quê? Porque o dia, posso entender, até chuvar, pode perdoar para a pessoa, mas o dia mesmo, o que quer dizer? Quer dizer, que a pessoa entende, que hoje, não tem mais, outro dia, não tem onde fugir, precisa ficar, 100%, dentro de minha vida, refletir, o que eu posso melhorar, precisa ficar, 100%, não tem onde fugir, esse é o momento, que precisa decidir, ficar dentro, e não sair, exatamente, o que simboliza, o Mikve, o Mikve, é uma pessoa, que está dentro do Mikve, um pouco saindo do Mikve, em considerado, que não está dentro do Mikve, o Mikve pode purificar a pessoa, que está 100% dentro da água, 100% aí, que o Mikve pode purificar, isso é o momento, o momento, de não fugir para outras coisas, de saber exatamente, de falar, onde temos, pontos fracos, e aí, de começar a resolver mesmo, de tratar mesmo, e o dia, nesses dias, o dia de Yom Kippur, para resolver, para tratar, e para decidir, para pegar um caminho novo, isso é o ponto, de Yom Kippur, que ele é considerado, como o Mikve, então só, voltando, primeira explicação, Mikve, é como se fosse dentro, da barriga da mãe, um nascimento de novo, segunda explicação, o Mikve, é a água, que é pura, que todo, que o Amisrael, um judeu, ele foge lá, para esse lugar, de pureza, ele foge lá, ele vai lá, para a sinagoga, tem um piúte, que fala assim, o dia de Yom Kippur, de um lado, a gente, a gente quer fugir, a gente não, não quer mesmo, ficar dentro, dentro desse tratamento, mas no final, a gente entende, não tem onde fugir, é o momento, de decidir, é o momento, que a gente, está, se, se conectado, mais com Hashem, entende, que temos uma, essa grande oportunidade, que Hashem, deu para a gente, então a gente, pega essa oportunidade, e, Bezat Hashem, se purificando, e ficando, cada um de nós, uma pessoa melhor, cada um de nós, entender, quais são os pontos, que precisar trabalhar, e assim, com isso, começamos esse ano, com, com coisas boas, é assim que Hashem, vai selar a gente, todos nós, todo o Am Israel, para Chaim Tovim, Chaim Shel Parnassá Tová, Chaim Shel Aliyah, vida de crescimento, Bezat Hashem, quando a gente, vai estar sempre, em crescimento, isso que vai garantir, que a gente, nunca, vai cair mais, com os pedidos de smiles, kemören aós, toda a gente. e aí